Oi pessoal, eu sou o Léo e hoje vamos conferir tudo o que chega no Prime Video em novembro. Mais novidades na descrição. Já disponíveis. Daryl & Daryl, Vestígios de um Crime. Um jovem e honesto policial acredita que uma habitante local foi condenada por assassinato injustamente e pede ajuda à advogada de defesa Claire Daryl e ao promotor Miles Strasberg. O Mistério de Hayley Dean, Prescrição para Matar. A psicóloga e ex-produtora Hayley Dean ajuda seu amigo detetive Garland Fincher a investigar uma série de assassinatos em ritmo acelerado no Atlanta Memorial Hospital. E também The Song of Names. Durante a Segunda Guerra Mundial, Martin ganha um irmão judeu adotado. A época é difícil para todos, mas a família tenta suportar os obstáculos e permite que os garotos estudem música. Um deles desaparece e as pistas surgem 45 anos depois. Séries Dia 5 A primeira temporada de The Most Dangerous Game. Doge é um homem que, sofrendo com uma doença terminal, corre contra o tempo para cuidar da esposa grávida antes que seja tarde demais. Desesperado, ele aceita uma oferta para participar de um jogo mortal, onde se torna presa ao invés de caçador. Dia 19 A aguardada primeira temporada de A Roda do Tempo Moirene é membro de uma organização extremamente poderosa de mulheres praticantes de magia conhecida como Aes Sedai. Ela tem a importante missão de viajar junto com cinco jovens do vilarejo de Dois Rios, em uma jornada perigosa e emocionante. A organização acredita que uma das cinco meninas é a reencarnação de um dragão milenar, que tem como objetivo salvar o mundo ou destruí-lo. E no dia 24, a terceira temporada do original Hanna. Filmes Dia 5 O original The Electrical Life of Lewis Wayne Com Benedict Cumberbatch Lewis é um homem com muita criatividade e imaginação. Para ajudar sua mãe viúva e cinco irmãs, ele começa a vender desenhos de animais. Suas habilidades e rapidez que faz com as pinturas é impressionante, mas sua postura com o mundo deixa a desejar. Dia 11 O dia 12 O suspense, medo da chuva Uma mulher com esquizofrenia que luta com alucinações terríveis começa a suspeitar que seu vizinho raptou uma criança. A única pessoa que acredita nela é Caleb, um garoto que ela nem tem certeza se existe. Junto de Coquetel Explosivo com Carrie Gillan, três gerações de mulheres tendem a aprender a confiar umas nas outras, enfrentar a uma implacável organização criminosa e a infernizar a vida de quem lhes pode tirar tudo. Dia 19 Conquista com Morgan Freeman e Ruby Rose Quando sua filha é sequestrada, uma antiga transportadora de drogas é forçada por um ex-policial a matar uma série de bandidos. E no dia 24, Soldado Anônimo, Lei do Retorno. Esta cativante e poderosa história cheia de ação segue um esquadrão de fuzileiros navais liderado pelo sargento da artilharia Dave Torres, que arriscam suas vidas para salvar um aliado que nem conhecem. Mais títulos podem ser lançados, por isso nos sigam nas redes sociais para acompanharem tudo. Estamos online e nas mensagens diretas das redes sociais para falar com vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.